Olá meus amigos, estamos aqui mais uma vez com vocês no Pedro entre Amigos Henrique e hoje eu vim fazer um tema que me foi sugerido por uma amiguinha minha ok, deixa eu chegar um pouquinho pra cá, beleza? me foi sugerido por uma amiga minha, é um tema sobre bullying bom, a gente sabe que o ser humano ele é capaz de qualquer coisa mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir pra vocês, pra deixar o joinha de vocês que já vai me ajudar muito, beleza? bom, então a gente sabe que o ser humano é capaz de mil coisas e uma delas, e uma dessas coisas, é um dos piores defeitos que o ser humano tem se desfazer de outra pessoa, humilhar, ofender, espizinhar em outra pessoa o bullying é uma covardia muito grande, que muitas pessoas praticam contra as outras e pessoas podem ter problemas seríssimos pela questão do bullying não há nada pior do que você ser intimidado no colégio, no trabalho, ou mesmo na sua rua ou mesmo dentro de casa, por seus amigos e seus familiares também às vezes até pelo seu namorado ou pela sua namorada imagina que coisa chata você sofrer um bullying e isso é claro, é uma coisa que é séria causa transtornos absurdos transtornos que você pode talvez até nem se recuperar deles dependendo do tempo de terapia que você faça porque que negócio, você pode fazer mil terapias se você não conseguir solucionar o problema, é muito difícil mas o que eu queria dizer a vocês é o seguinte uma das primeiras coisas que você tem que fazer pra combater a reação de bullying primeiro, você tem que ter autoestima porque você tem uma autoestima você é capaz de se autodefender por quê? aí você vai dizer, ah Pedro, não é fácil não, não é fácil mas você precisa tentar você não pode deixar aquela situação te dominar tipo, essa é a minha opinião particular, certo? você não pode deixar aquela situação te dominar você tem que levantar a tua autoestima pra quê? ah Pedro, pra que levantar a tua autoestima? pra você ficar menos vulnerável pra você ficar mais forte, confiar mais em você porque aqui é o negócio tudo que aquela pessoa quer é te jogar no chão, te derrubar o bullying, a pessoa que faz bullying ela quer humilhar a pessoa ela quer deixar a pessoa no chão e se você não tiver autoestima se você estiver vulnerável você cai automaticamente cai é igual a depressão então o que que acontece o que eu sugiro a vocês é a primeira coisa é autoestima pra quê? pra você poder se autodefender porque se você não tiver autoestima você não vai se defender e o que que vai acontecer? o que que vai acontecer? você vai ficar sem defesa e sem defesa o que que vai acontecer? as coisas vão acontecer quer dizer os bullying vão acontecer então eu sugiro o seguinte que você faça isso porque você fazendo isso isso vai te ajudar muito a gente a gente tem que as pessoas tem que lutar contra o problema as pessoas tem que tentar lutar as pessoas tem que tentar e ir de contra os problemas não adianta você fugir dos problemas e deixar com que eles aconteçam aconteçam e te dominem os problemas existem beleza eles existem mas você precisa evitar que eles te dominem a mesma coisa é o bullying imagine eu sei de pessoas que já sofreram bullying gente é uma coisa absurda sabe as pessoas que sofrem bullying no geral elas são pessoas muito sensíveis elas são de pessoas que tem uma sensibilidade muito grande que acabam se deixando abater pelo bullying entendeu porque o bullying é uma coisa que humilha é uma coisa que machuca é uma coisa que oprime e é uma coisa que principalmente causa transtornos psicológicos imagine você ter que frequentar médicos e mais médicos né pelo problema de bullying que é uma coisa seríssima gente as pessoas tratam bullying como uma coisa comum mas não é uma coisa séria é uma coisa que pode causar transtornos psíquicos entendeu é uma coisa que pode é é te desnivelar vai te desnivelando entendeu então você precisa lutar contra isso as pessoas precisam lutar contra isso criança eu sei que é muito mais vulnerável para bullying né o que que tem que acontecer aí cabe aos pais tomar improvidência né tomar improvidência por exemplo um local que ela sofre bullying e diretamente os responsáveis de quem praticou bullying entendeu para que seja evitado isso porque isso é uma coisa muito chata eu vejo pessoas e umas pessoas passando por situação de bullying ou porque tem problema visual como eu tenho ou porque tem um problema de deficiência física isso é um absurdo pela cor pelo cabelo pela voz gente isso é um absurdo bullying é uma coisa estúpida é uma coisa totalmente desnecessária sabe e é uma coisa maldosa então eu acho que isso é uma coisa que tem que ser realmente encarado como um problema sério porque ele é um problema sério então primeiro gente levanta a autoestima de vocês porque levantando enfrentando de frente o problema você vai não vou dizer que você não vai se sentir menos humilhado por conta disso não mas pelo menos você vai ter ali forças para lutar para ir de frente contra aquela situação não é fugindo dela que vai adiantar não é se amedrontando não é se jogando no buraco não é colocando a cabeça debaixo do buraco como faz o avestruz não isso não pode você tem que ir de encontro do programa beleza então está aí o meu vídeo falando para vocês deixando essa dica aí sobre esse assunto tão sério sobre esse problema tão sério que é o bullying pode parecer que não mas é um problema sério é um problema que causa transtorno todo mundo sabe disso e foi o que eu já falei aqui não pode deixar os problemas te dominar não deixa eles existem sim para você resolver mas não para eles te dominar beleza então gente muito obrigado se você gostou deixa o seu joinha aciona o sininho tá me siga aqui no meu canal beleza me siga aqui tá e então muito obrigado um beijo carinhoso para vocês amanhã tem indicação de canais beleza amanhã estarei aqui com vocês amanhã sexta sábado e domingo beleza muito obrigado e meu partiu ai eu vou deixar na descrição hoje eu vou deixar na descrição o canal da minha amiguinha Alana tá bom é isso aí vamos lá gente vamos lá e aí